Olá, pessoal. Hoje é dia da gente falar de um tema muito grave, muito sério e muito triste. Violência contra a mulher. E eu separei duas notícias para a gente falar sobre esse assunto. A ONU já havia alertado. Os casos de violência doméstica poderiam aumentar durante a quarentena. Agora se confirma. O Ministério Público do Estado de São Paulo divulgou dados que mostram que pedidos de medida protetiva aumentaram 29% e os casos de prisão em flagrante por violência doméstica aumentaram 51% no Estado depois da chegada do novo coronavírus. O relatório do Ministério Público avisa ainda que o registro dos boletins de ocorrência devem diminuir por causa do isolamento, mas isso não significa que os casos de violência doméstica estão diminuindo. Pensando nisso, a Secretaria de Segurança Pública liberou o registro online de ocorrências de violência doméstica durante a quarentena. Ainda nesse tema, em artigo publicado no jornal britânico The Guardian, o professor Robin Danbrough, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, diz que a masculinidade tóxica de Trump e Bolsonaro são ameaças mortais no combate ao novo coronavírus. Segundo o professor, os dois presidentes atacam quando se sentem ameaçados nos seus domínios e apelam para a misoginia e para a violência para fortalecer os seus egos. Ele critica ainda a posição desses líderes de tentar minimizar a pandemia porque ela poderia desestabilizar a economia dos seus países. Hoje conversamos com a Ana Paula Victoriano, que é especialista em políticas públicas para mulheres, mestranda em educação, gênero e violência pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, em Portugal. O medo gerado pelo coronavírus de ser infectado ou de ter algum familiar doente versus a mulher que sofre em decorrência da violência doméstica de gênero pode acarretar muito mais insegurança, ansiedade, medo e somatizar a outros fatores psíquicos que a mulher já tem. Faz com que, infelizmente, a violência contra as mulheres também aumente. Pois, se a mulher está em casa, o seu algoz também está em convívio diário, contínuo, fazendo com que essa mulher tenha muito medo, se sinta paralisada para denunciar a violência que está sofrendo, pois sabemos que nem todas têm acesso à tecnologia. O Ministério Público, o Judiciário e a Secretaria de Segurança Pública Estadual, eles têm aí colaborado de forma a proteger, dar segurança e fazer justiça em casos de violência. O Boletim Online, ele tem muito colaborado para que essas mulheres tenham acesso e façam a denúncia. Mas sabemos que, muitas vezes, o agressor impede que suas mulheres utilizem esse tipo de ferramenta, utilizem o celular, dificultando o acesso dela até mesmo de falar com familiares. A pandemia do coronavírus existe no país, mas a pandemia da violência contra as mulheres, ela também, infelizmente, existe. Está na hora de nós denunciarmos, está na hora de nós colaborarmos para que menos mulheres sofram violência e sejam mortas no nosso país. Pessoal, muito se fala da masculinidade tóxica, que são esses atributos, essas convenções sociais, situações cotidianas de comportamento masculino que acabam sendo nocivas para todos, homens e mulheres. Quando líderes mundiais, presidentes, enfim, pessoas com destaque político, têm claramente uma postura de masculinidade tóxica, De alguma forma, os outros homens se sentem autorizados a seguir esse exemplo. Então, a misoginia, a violência, tudo isso pode aparecer de uma forma muito mais clara em um momento em que essas pessoas têm um destaque e elas insistem nesses comportamentos que são prejudiciais e nocivos para toda a população. E como identificar, então, atitudes de masculinidade tóxica? Padrões de comportamento que muitas vezes parecem ser perpetuados pela sociedade, por homens e por mulheres, e que tornam, de alguma forma, o ser homem um privilégio. E que atribuem a esse homem atitudes que são dadas para ele como que naturais. Então, o homem briga mais, o homem não chora, tudo que o homem quer, ele deve e pode conseguir. O homem quer fazer sexo o tempo inteiro e a mulher tem que se adaptar a esse desejo. Enfim, são atitudes que repetidamente reforçam esse abismo de direitos e de possibilidades entre homens e mulheres. Masculinidade tóxica acaba gerando uma série de situações que são extremamente danosas, prejudiciais, opressoras para mulheres, mas também para os homens. E aí fica essa questão que muitos homens se sentem reis do mundo. Eu quero, você faz. Eu desejo, você se submete. Isso reforça muito essa diferença brutal de direitos que historicamente foi construída entre homens e mulheres. Então, os homens podem e as mulheres não podem. Os homens têm direito e as mulheres não têm direito. Então, isso ao longo do tempo vai criando diferenças que são extremamente complicadas quando a gente pensa na sociedade como um todo. E alguns homens, muitas vezes, que no momento estão presidentes ou estão chefes de Estado ou estão líderes, eles carregam com eles essa questão de eu posso, eu quero, eu mando, eu faço. E isso ganha uma escala gigantesca. Afinal de contas, eles têm um poder nas suas mãos. E quando a gente pensa em situação de isolamento, de quarentena, em que o homem está tolhido de alguma forma da sua liberdade de ir e vir, dos seus poderes, das suas vontades, dentro de casa, a situação pode ficar mais tensa, mais complicada. O homem pode ficar mais irritado, pode ficar mais exclusivo, pode ficar mais agressivo, pode ficar mais violento. E isso acaba se traduzindo nesses casos de violência doméstica. A mulher, muitas vezes, diante dessa situação, não consegue ter voz, não consegue se colocar, acaba se submetendo àquela avalanche emocional que está acontecendo na frente dela e, muitas vezes, acaba sendo vítima, sim, desses casos de violência doméstica. E tem medo de perder o apoio, tem medo de perder o suporte, tem medo, muitas vezes, pela segurança, pela própria segurança ou pela segurança dos filhos e acaba se calando. Por isso que é tão importante, nas situações em que a mulher não consegue romper esse ciclo de violência, que vizinhos, parentes, amigos, pessoas que estão próximas possam oferecer apoio e possam denunciar os casos de violência doméstica. Olha só, pessoal, espero que vocês tenham gostado do boletim de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, todas as notícias que eu contei para você estão na descrição do vídeo. Valeu, muito obrigado, até amanhã.